Morena capixaba do corpinho sarado Como o ano tem o que esperar o fim de semana chegar Pra enfim me declarar como eu te amo Que tal pegar uma onda na praia de Nova Almeida? Barra do Jucumanguinho, Escamburi ou Praia Grande Não importa onde e nem que praia for O que importa é se for com você, vem pra cá e amar Morena capixaba, quero te encontrar Lá em Jacaraípe ou na curva da Jurema Vem fazer amor comigo na beira do mar Vem pra cá me amar Morena capixaba, estou a te esperar Com sem som da barra, duriri, eu tô no clima Até a lua lá de cima vai se apaixonar E pra cantar comigo, eu convido o amigo Johnny Moraes Aô meu companheiro, deixa com nó Morena capixaba do corpinho sarado Esse teu revoado me deixou louco, apaixonado por você Nada que eu faça me faz te esquecer Penso no que sinto a cada minuto Minuto que demora a passar como um ano Tenho que esperar o fim de semana chegar Pra enfim me declarar como eu te amo E tal pegar onda na praia de Nova Almeida Barrado junto, manguinhos, cambo e ou praia grande Não importa onde e nem que praia for O que importa é se for com você, vem pra cá Venha mais Morena capixaba, eu quero te amar Vá em Jacaraípe ou na curva da jurema Vem fazer amor comigo na beira do mar Vem pra cá Venha mais Morena capixaba, eu quero te encontrar Vá em Jacaraípe ou na curva da jurema Vem fazer amor comigo na beira do mar Vem pra cá Me amar Morena capixaba, estou a te esperar Conceição da Barra, guririnha, tô no clima Até a lua lá de cima vai se apaixonar Vem fazer amor comigo na beira do mar Na beira do mar Até a lua lá de cima vai se apaixonar Na beira do mar